Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os desafios para a geração de empregos no Brasil, minimização dos efeitos econômicos da pandemia e apoio aos setores mais afetados, como é o caso de eventos e turismo. Eu converso agora com Carlos Alexandre da Costa, que é secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos do Jornal da Gazeta. Bem, vamos começar falando da novidade de hoje, que é o Pronamp, que acaba de ser aprovado pelo Senado, já tinha passado pela Câmara, que seria agora um programa definitivo, permanente. É uma reivindicação dos empresários, principalmente os que estão passando dificuldade por causa da pandemia, de restrições de atividade. Agora, qual a sua perspectiva em termos de liberação de recursos do alcance desse programa? Denise, nós estávamos esperando a aprovação no Congresso, texto final, que até hoje, durante o dia, ainda tinha alguns detalhes sendo negociados. Uma vez agora, tendo o texto aprovado, estamos trabalhando já para sanção e no mesmo dia da sanção, que deve ser já nos próximos dias, na semana que vem, nós devemos publicar uma medida provisória de crédito extraordinário e já o decreto de regulamentação do novo Pronamp. Tudo isso já vem sendo desenhado há algumas semanas e é isso que vai permitir que nós, em velocidade relâmpago, possamos colocar isso de pé ainda na semana que vem. A partir daí, é a convocação da Assembleia, do FGO, do Fundo de Garantia de Operações, que também já está sendo feita assim que nós sancionarmos a lei e depois os bancos colocarem de pé os seus sistemas para que o recurso chegue na ponta. Mas o trabalho do governo federal, uma vez aprovado hoje no Congresso o novo Pronamp, nesse dia marcante, tivemos o Pronamp, o Marco Legal de Startups, várias outras coisas, uma vez isso aprovado hoje, como foi, nós devemos, em uma, no máximo duas semanas, concluirmos todo o trabalho dentro do governo federal. Agora, secretário, nós tivemos um intervalo até bastante prolongado para a retomada de programas importantes para dar suporte à economia, o próprio auxílio emergencial, que dá um fôlego para o consumidor, o programa de preservação também do emprego e agora o Pronamp. Em termos de liberação de recursos, qual é a expectativa em relação ao montante, juros, o que o empresário pode esperar agora? Olha, Denise, o grande fator que fez com que isso tudo demorasse foram as negociações em torno do orçamento. Nenhum desses programas podia ser liberado sem que o orçamento fosse aprovado, porque nós teríamos que seguir o orçamento base, sem as medidas extraordinárias, que foi aprovado no ano passado. Uma vez esse orçamento tendo sido aprovado, o benefício emergencial, o auxílio emergencial vieram também com uma certa rapidez. E o Pronamp, que já vinha sendo discutido, ele agora chegou ao final, foi aprovado na Câmara com as alterações que foram feitas no Senado, algumas foram corrigidas na Câmara e temos um texto muito bom no final. Talvez ainda precise de um ou dois ajustes por questões jurídicas e não de mérito, ou mais, apenas para que a gente tenha a garantia de que o programa vai rodar com a segurança jurídica necessária. Então, por isso, precisamos só de alguns poucos dias a ter a sanção, a medida provisória de crédito extraordinário, o decreto de regulamentação, o estatuto alterado, isso tudo vai ser feito, são várias peças legais, todas elas exigem muito trabalho, então, em uma semana. Esse recurso, que é tão importante para o nosso pequeno empreendedor, deverá chegar muito em breve. Agora, nós estamos prevendo, pelo acordo que nós fizemos, 5 bilhões de reais do governo federal, que com as novas condições deverá se alavancar para mais de 15 bilhões, multiplicado por mais de 15 bilhões na ponta. Como é que faz isso? O governo federal coloca 5 bilhões e os bancos colocam mais 10, ou um pouco mais de 10, para que a gente chegue em um total muito maior de recursos. No ano passado, os recursos não eram multiplicados assim, porque ninguém sabia qual ia ser o resultado em termos de inadimplência das empresas. E nós, no governo federal, acreditamos, dissemos, tudo bem, vocês não querem colocar recursos, nós vamos colocar recursos. Então, nós garantimos praticamente 100% dos empréstimos no ano passado. Esses 5 bilhões, pelas regras do ano passado, gerariam 5 bilhões de crédito. Agora, esses 5 bilhões vão gerar mais de 15 bilhões. Por que? Por dois fatores. Primeiro fator, que a inadimplência, como nós esperávamos, está baixa. E segundo, como a inadimplência está baixa, se a gente colocasse uma taxa de juros um pouquinho mais alta, os bancos também apostariam junto. E foi isso que aconteceu. Com uma taxa que vai ser menor do que 6% acima da Selic ao ano, nós vamos conseguir mais 10 bilhões dos bancos. É uma taxa, importante se dizer, ainda muito menor do que as taxas do mercado. A pesquisa do Banco Central indica que, hoje, a taxa média para micro e pequena empresa está em torno de 35%. Então, nós estamos levando as menores taxas de juros do mercado para quem mais precisa, que é quem mais gera emprego, nossas micro e pequenas empresas. É, e secretário, tem a urgência da liberação desses recursos, porque muitas empresas estão fechando. Elas não tinham mais fôlego financeiro. Foi lançado também um programa específico para eventos e turismo, que é dos setores mais atingidos. Agora, tem esse esforço de liberação rápida, que já está atrasada, na verdade? Olha, nós vamos fazer tudo em tempo recorde. Aqui, dentro do governo federal, só lembrando, essa liberação, ela teve um tempo de negociação dentro do Congresso Nacional, dependia primeiro do orçamento, depois da aprovação do PL 5575, um PL que foi proposto pelo senador Jorginho Melo, o grande líder, junto conosco, para que o Pronamp chegue na ponta. E isso, uma vez aprovado hoje, em tempo recorde, chegará. Da nossa parte aqui, nós acreditamos que em uma semana, no máximo duas, tudo seja concluído. Em paralelo, os bancos estão desenvolvendo os seus sistemas para que esse dinheiro chegue na ponta. O Banco do Brasil e Caixa são dois bancos públicos muito comprometidos com isso, o BNB também. Temos as grandes cooperativas de crédito, como o Cicreve, Cicobi, que também estão trabalhando muito junto conosco, os grandes bancos comerciais. Já estão todos fazendo o máximo para que o recurso chegue na ponta o mais rápido possível. Agora, isso vai depender, basicamente, da agilidade dos bancos. Agora, secretário, nós estamos falando de socorro financeiro. E, na verdade, a economia, para crescer, gerar mais empregos, de fato, ela precisa de investimentos. E, por aí, a gente ainda tem um percentual, em relação ao PIB, muito baixo. E, quando o senhor falou em orçamento, no orçamento, as áreas de governo que poderiam acelerar mais os investimentos tiveram cortes pesados. Então, é uma situação ainda bastante difícil, de estímulo da iniciativa privada também, não é? Denise, é aquela questão do cobertor curto. Num ano em que nós temos tantas emergências, tantas dificuldades, o orçamento público também está muito apertado, que a nossa arrecadação tributária, ela vem se recuperando um pouco, mas a arrecadação total ainda é muito prejudicada pela crise econômica. Por outro lado, temos muitas pressões e demandas, como o próprio PRONAMP, o auxílio emergencial, o benefício emergencial, que precisam de recursos públicos nesse momento. Agora, a taxa de investimentos sobre o PIB já vinha crescendo ao longo dos últimos 30 anos. Isso é retrato do crescimento do governo. O que fez com que a nossa taxa de investimento caísse não foi falta de governo, foi excesso de governo no cangote de quem empreende, de quem gera emprego. Essa foi a bandeira por detrás do projeto que foi escolhido nas urnas. Ter menos governo e não mais governo, e é isso que nós estamos fazendo a cada dia. E é isso que tem viabilizado, na verdade, o aumento do investimento com relação com a porcentagem do PIB. Tivemos um aumento no ano passado, depois de muitos anos de queda. Esse ano devemos ter aumento de novo de investimento com o percentual do PIB, e temos alguns indicadores antecedentes muito auspiciosos. Por exemplo, a indústria de máquinas e equipamentos está crescendo bastante. Máquinas e equipamentos são investimento. A indústria da construção também está crescendo. Hoje, o investimento é composto por máquinas, equipamentos e construção. Essas três vêm crescendo, o que sinaliza um aumento do investimento esse ano. Investimento que cada vez menos depende do governo, e isso é bom. Investimento privado é mais saudável, ele gera mais emprego, ele retrata mais a confiança no futuro. Eu vou dar só um exemplo. O exemplo da CEDAI, no Rio de Janeiro. Depois de muitos anos sem investimento público, quase nenhum ensaneamento, a privatização, com a concessão, na verdade, de apenas três blocos no estado do Rio de Janeiro, gerou um compromisso de investimento de 30 bilhões de reais. Isso é investimento, isso é crescimento, isso é mais saneamento, saúde, meio ambiente e geração de emprego. Isso é só em parte de um estado e só no setor de saneamento. Já é mais comprometido do que é investimento público quase todo. E esse é o Brasil que nós estamos construindo, é isso que já está acontecendo agora. Mais investimento e não menos investimento, investimento público, esse ano teve que ser reduzido para que a gente tivesse espaço. Por exemplo, o Pronamp. Pronamp também tem sido usado, temos vários casos, vídeos, inclusive, depoimentos de pequenos empresários que com o dinheiro do Pronamp conseguiram melhorar um pouquinho a sua loja, o seu negócio e assim por diante. Uma parte é só para sobreviver, mas uma parte nós vimos que tem sido usado para investimentos. Bom, a gente espera que esse dinheiro todo seja liberado rapidamente, com condições de acessibilidade melhores até que o ano passado. Eu agradeço muito a participação aqui no nosso jornal do Carlos Alexandre da Costa, que é secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, um abraço. A vocês.